Amigos e amigas da Nova TV, telespectador acompanha imagens de Raul Marcos Yama. Estamos na Avenida Governador Roberto Silveira, na RJ116, na altura da conhecida Curva do Ferro Velho. Informações trazidas pelo nosso Motolink, que vai ser esclarecidas a você, telespectador da Nova TV, que trata-se de casas que foram demolidas e também lojas na Curva do Ferro Velho, mas não houve acordo referente a dois imóveis e nisso houve a demolição, mas sem autorização, o que obrigou o Estado a realizar novamente o galpão. E nisso a população está se perguntando, por que ter um galpão se outras lojas foram obrigadas a ser demolidas? Então o Raul Marcos Yama vai esclarecer essa situação e bem como vai falar com os responsáveis. Raul Marcos Yama. Primativo Marconi, lembrando que a Nova TV já esteve meses atrás junto com o prefeito em seu gabinete, o ex-prefeito na época, e o mesmo disse que havia resolvido essa situação das desapropriações e que as famílias estariam já recebendo na sua totalidade as quantias que lhe eram dividas devido à demolição desses imóveis. O fato é que muitas pessoas ligaram para a Nova TV aqui no município de Nova Friburgo, na região serrana, pessoas que vivem aqui em Nova Friburgo, e se questionavam o porquê de, mesmo com a demolição das edificações de alvenaria que existiam na Curva do Ferro Velho, voltaram a construir uma espécie de galpão para uma pequena empresa que trabalha na reciclagem de metais. As pessoas se sentiam em risco porque caminham nesse ponto, as pessoas se sentiam em risco também porque poderiam ser vítimas de atropelamentos, e a Nova TV foi ouvir uma das pessoas responsáveis por essa pequena empresa de reciclagem, que trabalha com reciclagem de metais, e a esposa do dono da empresa vai passar as explicações agora através da Nova TV a todos os nossos telespectadores e internautas. E é bom lembrar que os mesmos estavam sendo até de certa forma hostilizados por pessoas que passam nesse ponto e que desconheciam a real história dessa família, dessa família empreendedora, trabalhadora, que infelizmente está à espera de uma solução que envolve o Estado e também o INEA. Nós vamos ouvir agora a senhora que é responsável por essa empresa que vai explicar a todos o porquê de ainda estarem ali e o porquê também que foi reconstruído um galpão, um galpão esse que continua no local até o presente momento. Então, a gente tinha o nosso espaço, o nosso vervelho que era um pouco mais ali para frente, a gente tinha a nossa lojinha tudo direitinho, e só que conforme a obra veio passando, a nossa loja começou a cair, sendo que a gente ainda não recebeu do governo, a gente depende do governo pagar, uma organização meio simbólica, pagar para a gente poder sair. Conforme a obra veio chegando perto da gente, a trepidação do maquinário pesado, passando para lá e para cá, nossa loja estava ameaçando cair. Então, para a nossa segurança, o próprio encarregado da obra perguntou se a gente não deixaria de roubar, nossa loja já estava caindo, ele passaria com o muro, ele faria um galpãozinho simbólico para a gente poder continuar trabalhando, para a gente não parar, e depois que terminasse, se não saísse a nossa indemnização, ele refaria nosso trabalho. Então, agora, depende do governo pagar para a gente sair. A gente quer sair, que é lógico, a gente só está sozinha, é perigoso, a gente está na beirada da estrada, sem ninguém por perto, então é incômodo para a gente ficar aqui, a gente quer sair, mas o medo da gente sair, e o governo não pagar, eles abandonaram lá, não tem loja nenhuma ali. Então, cálida, a gente tem que ficar aqui até a gente conseguir receber. Sei que o INEA está a parte disso, que o INEA é o que faz o contato entre a gente e o governo, e no caso, entre o consórcio do Ribegado. Eu sei que eles estão sabendo, eles autorizaram, e a gente, bem ou mal, ainda fez uma prefeitoria, que a gente não está atrapalhando a obra. O muro está aí passando normalmente, a obra está passando, e a gente continua aqui trabalhando. A gente só quer receber, a gente só quer receber para a gente ir embora, a gente não quer ficar aqui, a gente não necessita de ficar aqui, entendeu? A gente tem para onde ir, a gente pode ir para outro lugar, é só a gente pagar. O medo é de a gente sair, e depois dizer, ah, mas não tem obra, não tem loja, não tem nada ali, vai receber o quê? Quem que vai receber? Então, a gente tendo espaço, a gente tem como provar, está aqui, a gente tem a nossa, a gente tem a nossa prensa, a gente tem os clientes que chegam aí a toda hora, a gente tem a nossa caçamba de sucada, então, é só isso, a gente recebendo o governo, liberando o dinheiro, a gente simplesmente pega e vai embora, não tem problema nenhum. Já, já foi tudo autorizado, o governo, perante o INEA, que faz essa, né, essa ligação entre a gente e o governo, já foi tudo liberado, tudo assinado, está tudo prontinho, é realmente eles liberaram o dinheiro, para a gente poder sair, mas já. Então, depende do governo liberar esse dinheiro, eu sei que, pelo menos que a gente ouve falar, dinheiro para a obra saiu, tanto que a obra continuam andando. Agora, para a indenização, que ainda tem aqui, tem um pessoalzinho mais na frente, tem um pessoalzinho mais aqui para trás, para receber, é o pessoal que está empacado ainda. Eu digo por mim, aqui, que a gente ainda não recebeu, tem um pessoal, se você for ver com o pessoal da obra aqui, ali perto do Ninho do Amor, tem uma senhora ali também, que também está com probleminha aí, para receber, tanto que o muro ali está agarrado, se não me engano, lá para a pedra frissolda, também tem um pessoal para receber, então, não foi todo, pelo menos a kit da curva, aqui do Rio de Janeiro, aqui, não foi todo mundo que recebeu ainda não. Nosso telefone 2522-958, o nosso WhatsApp é o 999-090701, o portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br, lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região. Nova Friburgo e região. Nova Friburgo e região.